A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o vinho que está nesses barris Não é o carceiro do diabo É outro vinho Vinho chamado Dom Melchot Vinho que está entre os 10 melhores vinhos do mundo Que descansa em barris de carvalho Não sei De 14 a 18 meses Em seguida passa um ano engarrafado Depois ele é comercializado Esse é o mais caro? É um dos mais caros É um dos mais caros É um dos mais caros Eu acho que não deveríamos entrar na adega No Melchot disse que o diabo anda por lá Vem, não tenha medo Vem, não tenha medo Desde esse dia Nunca mais uma garrafa foi roubada nesse casilheiro Já que corre o ato de que o próprio diabo Habita e cuida deste lugar Conta-se por aí Que esta lenda percorreu o mundo Bem-vindo à Adega do Caciqueiro do Diabo Gostaram? Tiveram medo? Gostaram depois E aí 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 E aí